Na Europa, as universidades começaram a surgir oficialmente a partir dos séculos XII e XIII, originárias principalmente das diversas escolas ligadas a mosteiros, catedrais e conventos. A partir do século XII, é possível observar tanto estudantes como os mestres universitários conhecidos como os trabalhadores e intelectuais. E do século XII ao século XV, observamos também na história o monopólio das universidades em matéria de cultura e ensino. Então, assim, praticamente tudo que se produzia em matéria de direito, de ciências, de filosofia e de teologia, acontecia dentro dos ambientes universitários. Na especialidade da parapedagogia, as universidades medievais tiveram um papel importante para muitos intermissivistas, que podem ter passado por momentos de virada evolutiva e períodos de dedicação para a intelectualidade. No curso, nós iremos trabalhar com o perfil do estudante e do docente universitário, bem como os costumes, os hábitos e a forma de pensar daquela época, que podem estar presentes ainda hoje. Com base nessas variáveis, é possível identificar os indícios retrocognitivos devidas nos séculos que surgiram às primeiras universidades. Se você tem interesse por esses temas, venha participar do minicurso A Linha para a Pedagógica e a Influência das Primeiras Universidades. Presencial e online. Até lá! A Linha para a Pedagogia A Linha para a Pedagogia A Linha para a Pedagogia Obrigado.